salve galerinha do youtube e bem vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso sisteminha aqui de nave para o mega drive utilizando o base EGA short C nosso basic a gente deixou o nosso projetinho assim pegando os power ups trocando o nível das armas a gente escolhe as armas aí tudo funcionando beleza isso aqui é só um exemplo tudo funcionando aí beleza sisteminha de colisão joia joia pegando os options soltando mísseis o double etc dessa vez a gente vai criar alguns inimigos a gente já tem os sprites deles ali eu coloquei mais alguns mas eu vou utilizar os mesmos aqui eu criei três discos que vão tá animando só criei o primeiro e dei uma girada nos demais a gente tem os buscadores temos o desenho da explosão belezinha a gente vai usar só os primeiros então vamos lá bom primeiro aqui no draw enemy eu vou tá adicionando esses inimigos uma bateria de oito eu vou chamar aqui de n colocar a proporção de 16 por 16 para ambos é dois por dois duas carreirinhas de oito aqui em cima eu já adicionei as variáveis as variáveis dos inimigos a posição x e y deles e a verificação se eles estão vivos n.h h de hit se eles não foram abatidos a gente vai chamar a função que de mover os inimigos eu vou deixar a comentar aqui para a gente ver o movimento das estrelas vou dar uma simplificada aqui ó funcionando em duas proporções e aqui eu posso simplificar esse código ao invés de colocar esses ifs aqui vou remover tudo vou deixar só o scroll e vou fazer uma expressão booleana vou verificar se o i é par ou impar se for par vai ser zero se for impar vai ser um então eu vou adicionar um se for par vai ser zero com mais um dá um se for impar um com mais um vai ser dois então vou ter estrelas se movimentando em duas velocidades do mesmo jeito e a gente economiza duas linhas beleza ó nosso código fica mais legal só que eu testei aqui esse tipo de truque para simplificar os ifs não adianta nada eu tô fazendo o cálculo do mesmo jeito né tanto que o resultado é o mesmo é só questão de técnica mesmo não vai fazer nenhuma diferença de velocidade beleza aqui tá o nosso contador nosso time game só que ele tá contando muito rápido e eu quero aproveitar esses valores para gente poder gerenciar os eventos quando vai aparecer o inimigo vai trocar de fase quando vai aparecer o mestre então eu vou fazer uma sub contagem vamos mudar o nome aqui das variáveis de blink um vou deixar só blink time blink também beleza só vai ter um contador e agora que eu troquei um vou ter que trocar todos rapidinho bom aqui vai ser o seguinte toda vez que ele chegar a 40 o nosso blink ele volta a ser zero e eu vou tá adicionando um para o meu time game dessa forma ele dura bem mais cada 40 passos ele conta um belezinha eu trocar todos os números uns aqui começou tem que terminar aqui embaixo beleza jóia a foto aqui em cima né o principal vamos testar para a gente ver jóinha contador ali tá contando mais devagar para a gente poder gerenciar os eventos se não gasta memória também vai ficar contando jóia jóia bom agora a gente vai chamar a função dos inimigos já escrevi errado ali move enemy dois pontos e return para finalizar ela aqui eu vou comentar os primeiros inimigos se o tempo o time game for maior ou igual a 3 vou pedir para ele fazer um evento e ele tem que ter um limite né vou colocar enquanto ele for menor que 26 até esse valor vai acontecer o evento aqui embaixo eu vou fazer o seguinte quando o tempo for exatamente 3 eu vou posicionar todos os inimigos na onde eu quero lá no comecinho da tela que eles vão aparecer nesse momento a posição x vai ser em 330 e eu vou estar empurrando eles de 30 em 30 para trás a posição y de todos vai ser em 15 e eu vou passar todos os inimigos se eles estiverem mortos vou passar isso para vivo nesse caso aqui é o 0 eles não foram atingidos uma variável aqui para a direção dos nossos personagens inimigo deer com 0 joia joia belezinha tá aqui ó inimigo deer ah eu não criei deixa eu criar aqui din inimigo deer são 8 1 para cada inimigo todo esse tipo inteiro belezinha joia agora vamos voltar aqui já posicionamos os inimigos onde a gente quer no momento certo quando começar em 3 logo no começo do jogo agora a gente vai gerenciar os movimentos deles eu vou utilizar aqui só 5 lembrando que o 0 também conta então 4 ali vai ser 5 inimigos enquanto a posição x deles for menor que 300 e o inimigo estiver vivo ele não foi abatido ele vai fazer o que está aqui dentro eu quero exibir ele prop sprite mais a memória da nave mais a memória das armas ok a paleta das cores número 2 eu vou mover esse mesmo inimigo todos os 5 a posição x dele mais a screen posição y mais a screen joinha bom aqui eu coloquei errado é move enemy que enemy está errado belezinha finaliza aqui o next e agora eu vou estar puxando todos eles para trás a posição x dele vai estar ganhando é não vai estar perdendo vou estar puxando vai estar perdendo 2 beleza vamos testar para a gente ver joia joia ali no 3 eles já começam a vir e vão até o cantinho beleza parou todo mundo ali deixa eu tirar esses power ups aqui a gente vai mexer neles depois testar de novo joia joia bom agora vai ser o movimento dos inimigos a gente só está puxando eles aqui quando eles forem menores que 198 e maior que 70 eu quero que eles desçam então quando chegar nessa posição a posição a posição y deles vai estar ganhando eles vão estar descendo de 1 em 1 vamos testar para a gente ver joia joia bacana bom depois que eles encostar ali na parede eu quero que eles voltem então vou colocar o seguinte se caso a posição x dele for menor ou igual a 0 lá no cantinho é 0 eu vou trocar a variável de 0 para 1 e aqui vai ser o seguinte toda vez que a variável de for verdadeira for 1 eu vou inverter a posição do personagem do inimigo ao invés de ele estar vindo eles vão ir embora a mesma velocidade em 2 caso não eles vão estar vindo em menos 2 beleza então eles vão vir vão bater na parede e vão voltar joia vamos testar para a gente ver joia simples simples bacana só que eles não desapareceram a gente tem que empurrar mais 10 para frente bom eu também quero fazer a animação então eu vou estar trocando de sprites são 3 sprites eu girei eles aqui no pint.net vamos fazer esse sistema aqui no próprio sprite eu vou estar adicionando a posição de memória toda vez que o time blank for múltiplo de 14 ele vai estar contando lá para frente e vai ser uma divisão de 3 certinho toda vez que ele for um múltiplo ele vai estar multiplicando ali por 4 então deu 4 ele vai trocar para o próximo sprite quando der 4 novamente ele troca para o próximo e volta para o primeiro novamente e a gente vai ver uma animaçãozinha bem simples belezinha aqui para ele sumir eu vou colocar em 330 então eles vão voltar até 330 vamos testar para ver já é joia bateu ali na parede foram embora e sumiram e a gente está vendo eles animando né deixa eu mostrar de novo bacaninha a impressão que eles estão girando não muito foi o que desenhei então mas ficou legal bacana esse é o movimento dos nossos primeiros inimigos eu vou repetir o movimento deles vou fazer a mesma bateria voltar então quando o tempo for o tempo que eu quiser aqui né vou colocar 15 que dá tempo deles irem embora então em 3 eles aparecem em 15 eles aparecem de novo beleza vou passar isso para vivo novamente e etc aqui eu vou colocar a posição y dele um pouco mais para baixo toda vez a segunda bateria aparecer então o time game quando ele for igual a 15 eu multiplico pela altura que eu quero que ele desça então vou colocar aqui 35 belezinha vamos testar para ver primeira bateria apareceu segunda bateria aparece um pouco abaixo bacana né simples simples a gente repete os eventos bom vamos seguir o nosso jogo vamos colocar mais inimigos deixa eu colocar aqui inimigos seguintes se caso o timer não for aquele eu vou colocar o próximo timer que eu quero se o timer do jogo for maior ou igual a 26 ou igual a 46 eu vou criar um last for e vou chamar os próximos inimigos dessa vez vão ser 3 beleza eu vou passar eles para vivo o hit como 0 vou posicionar todo mundo ali em 320 e a posição y vai ser de 100 começar em 0 depois 100 depois 200 e assim por diante bom aqui em cima vou colocar uma condição para a gente poder posicionar o personagem só uma vez então quando o tempo for exatamente 26 ou se ele for 46 já vou colocar as duas baterias de uma vez aí eu posiciono todo mundo ainda não dei movimento para eles só mandei eles aparecerem observe que a gente está utilizando os mesmos inimigos quando eles somem a gente troca eles de posição troca os sprites para poder aproveitar a memória aqui eu vou estar gerenciando todos os 3 e vou fazer eles perseguir a nossa nave pelo menos para cima e para baixo se a posição x do nosso inimigo for menor que 330 a gente pode ver ele porque eles estão no palco se eles estiverem vivos o hit dele for falso for zero eu vou estar movimentando eles em x e y ok x mais sr y mais sr beleza aqui embaixo eu vou gerenciar a posição do personagem a gente vai girar eles se ele estiver perseguindo para cima ele vai virar a carinha dele para cima se for para baixo ele vai virar a carinha dele para baixo jóia vai ser o vertical flip ele começa com zero olhando para frente vou criar uma outra variável ck aqui um nome qualquer e vai ser a velocidade do nosso personagem toda vez que o time blank for par se eu deixar direto ele vai muito rápido a gente não consegue fugir se o time blank for ímpar ele vai se movimentar quando ele for par ele para ok vou passar a direção para 1 e vai começar aqui se caso o time game for maior igual a 26 e for menor que 32 eu tenho esse tempo para poder animar então se a posição y da nossa nave for menor que a posição y do inimigo ou seja a nave está embaixo o inimigo está em cima a gente vai fazer o inimigo descer para ele ir atrás da nave então a posição y do inimigo vai estar perdendo vai perder o clk que é o tempo ali lembrando quando é menos o personagem sobe quando é mais ele desce eu vou passar a direção dele para 0 para dizer qual é o lado que a carinha do personagem vai ficar e vou fazer o inverso para quando a nave estiver em cima nesse caso aqui é embaixo ao contrário então quando a nave estiver embaixo o personagem vai estar descendo para ir atrás dela na velocidade do ck ali e vamos inverter a carinha dela ao invés de olhar para cima ela vai olhar para baixo beleza vertical flip igual a 1 e aqui é o seguinte se o timing game não estiver ali naquele valor a gente vai puxar a nave para trás e embaixo eu vou colocar a nave sendo puxada para trás também ou seja ela vai estar voltando em uma velocidade quando acabar o tempo ela vai ir no dobro desse jeito ela vai embora ok ela não conseguiu te pegar embaixo eu vou colocar o props price para a gente poder direcionar o personagem vai ser o nome do inimigo a posição de memória mais a memória da nave mais a memória das armas mais 16 porque eu vou pegar o personagem que está na sequência aqui ó belezinha eu tenho que pular os 3 primeiros vai dar 16 para eu poder pegar o personagem seguinte por isso que eu coloquei o 16 aqui eu vou estar adicionando o vertical flip a gente vai girar o personagem para o lado que a gente quer e também vou adicionar a direção vezes 4 que é o personagem da frente ou de trás belezinha a palestra das cores é a número 2 é a mesma foto finaliza aqui com o next e vamos fazer um teste primeira bateria ok segunda bateria de inimigos agora nossos inimigos novos tudo por tempo ali né eles estão perseguindo a nave modificando a direção da carinha e pararam ali né quando der um novo tempo aparece a nova bateria beleza só que eles não estão seguindo não sei porque vou ver ainda ali eu estou pegando uma arma porque eu apaguei a imagem dos power ups mas eu não apaguei eles eles continuam passando mesmo sem a gente estar vendo aqui eu vou colocar um else se caso a posição do personagem não for aquele valor eu vou esconder eles para eles não ficarem parados na tela vou fazer o mesmo para a bateria de personagens seguinte vou testar novamente joia joia agora eles somem belezinha beleza agora eu tenho que arrumar essa bateria que não está seguindo a nave devo ter errado o timer aqui aqui eu coloquei or e é end e ao invés de 46 é 63 é menor que 63 esse tempo aqui os inimigos vão estar agindo assim aqui embaixo também tenho que colocar a segunda etapa que é só a primeira ou os primeiros valores de tempo ou esse valor aqui se o tempo for igual a 47 e o tempo for menor que 52 aí a segunda bateria vai aparecer pode contar ali 47 aparece a próxima vamos testar para ver assim aqui o or não pode estar encostado no parênteses é bom prestar atenção nesses detalhes né chato mas é assim vamos testar para ver primeira bateria joia joia segunda bateria de inimigos joia olha o tempo ali 26 os próximos inimigos eles estão olhando para cima para baixo e aqui é 42 né 46 isso agora sim eles estão seguindo bacana se eles não conseguirem pegar eles vão embora dá para alterar esses valores a gosto aí beleza é isso aí a gente já gerou vários inimigos aí vou pegar os options pegar as armas aqui e agora eu vou fazer um teste para mostrar a colisão eu tenho um problema com a colisão vou chamar uma função chamada colite control que eu tenho que eu tenho que gerenciar quais inimigos que vão ser testados e o problema é o seguinte são muitos eventos para poder ser gerenciados aqui o mega drive não tem tanta força então a gente vai ter que usar isso em assembly vou mostrar aqui colite control lembrando que o basic ele é bem pesado ele não é um adequado para esses videogames mais antigos deixa eu diminuir a fonte que está muito grande beleza bom agora estou gerenciando um inimigo estou gerenciando os tiros de cada um dos options mais os tiros da minha nave estou gerenciando todos os meus inimigos são cinco inimigos de uma vez e também estou verificando colisão com todos os tiros os mísseis os doubles os lasers de cada um dos options de cada um todos os da minha nave também ou seja são muitos eventos é bem pesado o computador normal roda mas um videogame antigo não então eu vou colocar a função de colisão que a gente fez no nosso primeiro exemplo a simples e vamos testar para ver o que acontece já dá para ver que o jogo está lento está bem lento mas ainda dá para jogar beleza o problema é se eu pegar um option se eu pegar um option eu praticamente vou duplicar tudo então o peso que está aqui vai ser dobrado joia os inimigos já estão vindo mais devagar vou testar agora com o option pegar só um como já parou até as estrelas estão andando devagar beleza entenderam então a gente vai ter que fazer tudo isso aí em assembly não dá mesmo para usar da maneira convencional então o correto é assembly ninguém consegue lembrar isso eu falo assembler mas é assembly eita tá lento que só pega bom vamos deixar isso para os próximos tutoriais deixa eu remover aqui a função de colisão o jogo volta ao normal é isso aí fizemos bastante coisa colocamos alguns inimigos aí no nosso jogo espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado de forma bem simples não tem nada mais fácil quem gostou dá um like e até a próxima galera continue aí com a gente no nosso canal e até a próxima Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.